Gente, tá fechado o clube, eles estão reformando aqui em setembro, vai abrir, né? Já estão fazendo bastante estrutura aqui. Tá gostando daqui, amor? Acho bacana. Hã? É bonitinho dar uma entrevista aqui? Como é que tá aqui? Gostou do parque, meu amor? Tá gostando do passeio? É um lugar muito bom pra poder passar umas horas de lazer. De lazer. Mas hoje eles estão reformando aqui, então tá tudo meio... Tá sem água, pode notar que as piscinas estão todas sem água e ele tá passando só pra conhecer. Estamos aí num tour, no último tour pelo Paraná aí. Achamos um jacaré aqui, ó. Um pato amarelo ali. Um sapo. Um sapo. Um pato. Olha aí que bonito que é aqui. Valeu. Olha lá que bonito, sinônimo, moqueiro em volta e tudo. Ah, vai ali assim. Muito bom aqui, hein, gente? A surzinha aqui, é o pôr do sol que chama. Nós somos convidados pra ver a estrutura aqui do pôr do sol. Olha lá pra você ver que bonito que é. Que bonito é. Que, meu amor? Que bonito é. Que bonito é. Que bonito é. Que bonito é.